Fale diretamente com a pessoa. Você já percebeu que a grande boiada humana não faz isso? Quem é a grande boiada humana? 95% dos seres humanos. Dicas para se relacionar bem com colegas de trabalho? Olha, é muito mais simples do que vocês podem imaginar. As pessoas é que costumam complicar tudo. Veja, essas dicas são dicas de ouro e elas servem tanto para quem trabalha como empregado numa empresa, como também para quem lidera equipes, como também para quem é dono de uma empresa ou profissional liberal e trabalha com parceiros. Quando a gente fala colega de trabalho, a gente está falando de uma forma geral. Nós estamos falando o quê? Tudo na vida, menos para ser feliz, você precisa de pessoas. A única coisa para a qual você não precisa de pessoas é para ser feliz, que é uma decisão individual. Então, se você quer trabalhar no meio de pessoas, uma habilidade que você tem que ter é a habilidade em tratar, lidar com pessoas. Aliás, permita-me lhe dizer, está mais do que comprovado, a habilidade de tratar com pessoas vai garantir para você 85% de todo o sucesso que você terá na vida. É isso mesmo. E os outros 15? O pessoal costuma perguntar, e os outros 15, Ivan? Os outros 15, seus diplomas, as formações superiores que você tem, os idiomas que você fala. Entende? Não é que não é importante. Essas coisas são importantes. Mas elas juntas representam só 15%. Seus anos de experiência. Tem muita gente que fala isso para mim. Nossa, eu tenho 30 anos de experiência. Eu falo, tá. Experiência é como velhice e dissídio. Ela vem de um jeito ou do outro. Você começa a trabalhar hoje, trabalha numa determinada função. Você trabalha 30 anos dela. 30 anos depois, você tem 30 anos de experiência. E talvez você seja mais medíocre do que quando você começou. E tem outro que começou na mesma função que você, mas ele não para de aprender, não para de melhorar. Então, dali 5 anos, ele tem só 5 anos de experiência. Mas a competência dele é 30 vezes maior que a sua. Então, quando a gente fala de experiência, é importante que você saiba em qualquer trabalho o seguinte. É preferível ter 30 vezes 1 ano de experiência do que 30 anos de experiência. Ok? Essa é a primeira coisa. Agora, essas 4 dicas que eu vou lhe dar, elas funcionam de qualquer maneira, em qualquer situação. Então, anote aí. Primeira dica. Quando você tiver qualquer mal-estar, qualquer problema com qualquer pessoa, um colega de trabalho, fale diretamente com ele. Vá até ele, fale em particular e use perguntas. As perguntas são fantásticas. Não é à toa que perguntar é o primeiro verbo mais poderoso e mais importante do mundo. Você pergunta para ele, por exemplo, fulano, é impressão minha ou você está me tratando diferente de uns dias para cá? Fulana, é impressão minha ou você, quando eu chego, você muda e a minha presença não te agrada? Beltrano, tem alguma coisa que eu estou fazendo ou que eu fiz e que te incomoda? Porque me dá a impressão que você está me tratando diferente. Sempre assim. Fale diretamente com a pessoa. Você já percebeu que a grande boiada humana não faz isso? Quem é a grande boiada humana? 95% dos seres humanos. O que eles fazem? Eles têm um problema com a pessoa, eles falam com a outra pessoa. Ah, fulano está me tratando diferente. E como no mundo tem boiada atrai boiada e destruidor atrai destruidor, normalmente o que acontece? Ele falou para o outro. Ah, fulano está me tratando diferente. E o outro fala o quê? Ah, fulano é assim mesmo, não é só você, não. Ele faz de tal jeito. Então, vai um incêndio se formando. E às vezes a outra pessoa nem sabe o que está acontecendo. Sabe o que já aconteceu comigo muitas vezes? Eu perguntasse para alguém, fulano, é impressão minha ou você está me tratando diferente? Teve alguma coisa que eu fiz? Já aconteceu da pessoa dizer sim? Eu estou bravo com você por causa daquilo que você fez aquele dia e tal, tal, tal. E eu pude me desculpar. Já aconteceu da pessoa dizer, imagina Ivan, é que eu estou com a minha mãe doente faz dias já e eu não estou conseguindo me concentrar. Você entende? Quando você fala diretamente com a pessoa, você resolveu. Não é à toa que Jesus disse assim, se teu irmão pecar contra ti, vá até ele e o repreenda em particular. E se ele te ouvir, terás ganho uma alma. Se ele não te ouvir, toma uma ou duas testemunhas e volta até ele. Pode ser que ele te ouça. Se ele assim mesmo não te ouvir, leva-o perante a congregação. E se mesmo assim ele não ouvir, então trata-o como a um gentil. Ou seja, deixa quieto o assunto. O importante é você não ir jogando gasolina naquilo. Essa é a primeira dica e talvez a que mais vai te ajudar na sua vida inteira. É você ser um construtor de pontes e não de abismos entre as pessoas. Segunda dica, nunca interrompa um outro ser humano quando ele está falando. Pessoal, vocês não têm ideia. Olha, você não tem ideia de quanta gente se dá mal por causa disso. Veja, em todas as relações humanas tem que haver respeito. Por exemplo, você não precisa concordar com o time da outra pessoa, com a posição política dela, o que ela acha de vacina, de vírus, de pandemia, assim por diante. Você não precisa concordar. Nós não precisamos concordar uns com os outros. Mas nós temos a obrigação de respeitarmos a opinião dos outros. Respeitar a crença espiritual do outro, se ele tem religião ou não. Então, uma das grandes formas de você demonstrar respeito é escutando quando alguém está falando com você. E escutar significa olhar para a pessoa. Você conhece algo mais desagradável do que quando você está falando com alguém e a pessoa não olha para você? Ela olha para baixo ou olha para a tela do celular ou ela faz enquanto que você não está aí. Não é desagradável? Se você não gosta, você acha que vai existir alguém no mundo que gosta disso? Então, a segunda dica é não interrompa a pessoa. Deixe que ela fale. Pô, o mais absurdo que seja, o ponto de vista dela, é o ponto de vista dela. Deixe ela falar até o final. Depois, se ela permitir, você dá o seu ponto de vista. Como assim, Ivan? Porque às vezes ela não permite. Eu sempre pergunto para as pessoas, olha, você permite, legal, já conheci o seu ponto de vista. Você permite que eu comente alguma coisa? E às vezes, pessoal, não vale a pena. Por exemplo, quando alguém diz assim para mim, ah, eu assisti aquele vídeo seu falando tal e tal coisa e eu não concordo com nada do que o senhor falou. Sabe o que eu respondo? Eu digo, entendi seu ponto de vista. E eu já mudo de assunto. Eu não vou ficar nesse assunto. Não vai levar a lugar nenhum. A pessoa já está dizendo que não concorda comigo. O que ela não sabe é que eu não quero que ela concorde comigo. Por exemplo, eu não estou fazendo esse vídeo aqui para você que está me perguntando isso concordar comigo. Eu estou apenas respondendo a uma pergunta que você me fez. Então, essa é uma dica preciosa e vai fazer com que você viva muito melhor e se relacione muito melhor em qualquer ambiente de trabalho. A terceira dica é nunca eleve o seu tom de voz. Existem pessoas que elas são altamente desagradáveis. Aliás, aceite um conselho meu. Quando você estiver conversando com outras pessoas, sempre tenha em mente o seguinte. Se você fala rápido demais, as pessoas não vão te entender. Se você fala devagar demais, muitas pessoas ficarão irritadas. Se você fala baixo demais, você gera nervosismo nas pessoas. Se você fala alto demais, você irrita as pessoas. Então, o que é o ideal? O ideal é sempre fazer certas perguntinhas. Por exemplo, ao telefone. Quando você tiver o telefone, uma pergunta que você nunca deve deixar de fazer. O senhor está me ouvindo bem? A senhora está me ouvindo bem? Porque se a pessoa não está te ouvindo bem, você vai ter que responder. Você vai ter que explicar tudo de novo. E isso atrapalha. E no dia a dia, quando você estiver conversando com alguém, observe a pessoa. Ela é uma pessoa, por exemplo, que nasceu no norte do nosso país. Então, ela fala mais devagar. Então, procure falar mais devagar quando você estiver falando com ela. Para ela te entender, não é todo mundo que tem a sua velocidade mental. Agora, se você está falando com alguém que mora no sul do país, ou que nasceu lá. Então, se você falar muito devagar, a pessoa se irrita. Então, apressa um pouquinho o seu tom de voz. Se você estiver falando com alguém que está um pouco surdo, e creia. Se eu te falar qual o percentual da população que nunca fez uma lavagem de ouvido, você provavelmente não acreditaria em mim. Então, a cera vai se acumulando, poeira, e as pessoas não ouvem. E quando uma pessoa não ouve direito, ela fala muito alto. Há uma tendência em nós isso. Então, pergunte se você está me ouvindo bem? O meu tom de voz está legal? Você está conseguindo entender? É sempre assim, é como se você estivesse fazendo pequenos pacotes, entende? Você entendeu até aqui? Sim, ah, que legal. Por quê? Porque se a outra pessoa não entender, você tem chance de falar de novo. Quando a pessoa te entender, fique tranquilo, que as coisas vão fluir naturalmente. Essa é a terceira dica. E a quarta dica é controle o seu ritmo. Como assim? Eu, Ivan, por exemplo, eu sou ligado em 440 volts. Tudo que eu faço é rápido. Eu ando rápido, eu falo rápido e tal. Porém, quando eu estou em um outro ambiente de trabalho, então eu sempre controlo o meu ritmo. Por quê? Porque tem gente que é mais lenta. Lento para falar, lento para pegar alguma coisa, lento para dar uma resposta. Então, lembre-se sempre. Isso é respeito. Não tente imprimir o seu ritmo nas outras pessoas. Qual uma grande causa de conflitos hoje no ambiente de trabalho? É que as pessoas querem que você seja igual a elas e você não vai ser igual a elas. Eu tenho seis filhos. Um é completamente diferente do outro. Sabia? Completamente diferente. Você já pensou se eu quisesse exigir que um fosse igual ao outro? Não é assim que funciona. Então, tenha respeito. Respeite o jeito das pessoas, o ritmo delas. Agora, se você for dono de uma empresa, claro. Nunca ponha alguém lento em vendas, por exemplo. Você vai matar o cliente do coração. Nunca ponha alguém lento, por exemplo, em suporte, em expedição e tal. As pessoas lentas, às vezes, elas vão melhor numa outra função. Existe uma coisa interessantíssima que eu uso há 23 anos, chamado mapa cerebral. Você mapeia o cérebro de uma pessoa através de 32 questões que ela responde para você. Quando ela responde aquelas questões, você põe o gabarito e você vê qual dos quadrantes cerebrais ela usa. Isso é uma coisa que quase não se faz nas empresas. Por exemplo, você pega alguém que tem inteligência intrapessoal, pega alguém que tem inteligência lógica e põe em vendas. Por exemplo, claro que a pessoa não vai se dar bem. Ela vai ficar frustrada. Aí pega alguém que tem inteligência interpessoal e tem inteligência verbal e põe para trabalhar numa prancheta ou fazer cálculo. Claro que a pessoa não vai se dar bem. Você deve primeiro ver onde que a pessoa se encaixa. Afinal de contas, no corpo humano. Você já pensou se o joelho estivesse no nariz? Se o nariz estivesse no lugar da palma da mão? Você pode observar que cada coisa tem o seu lugar. Observe a natureza. Os pássaros não ficam plantados e as árvores não cantam. Cada um faz o seu papel. Esse é o grande segredo. Então, para você se relacionar com colegas de trabalho, a melhor maneira, lembre-se que você está lidando com pessoas. Pessoas têm sentimentos, têm opiniões, pessoas têm emoções e a grande maioria é regida por isso. Se você observar isso, você nunca terá dificuldades para frente. Pode ter certeza do que eu estou lhe dizendo. Eu faço isso há anos e nunca me arrependi. Coloque isso em prática. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu tenho certeza que você está lidando com o seu papel.